da 19ª Legislatura. A presidência nos termos de parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa na leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento, a deputada que se subscreve, requer nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater a ampliação das cavas das minas de Tamanduá e Capitão do Mato, de propriedade da Mineradora Vale, em Nova Lima, bem como seus impactos ambientais, ao local e à região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento, deputado Mauro Tramontes, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater sobre a necessidade de criação de políticas públicas para a concentração contra incêndios criminosos do Estado. Requerimento, deputado Carlos Henrique, requer nos termos regimentais, seja encaminhada a governadoria do Estado, pedido de providência para indicar em sugestão de firmar convênio com universidades e faculdades de engenharia e de química, fábricas de equipamentos de combate a incêndio, tais como bombas de água pressurizadas, fumas de expansão e outros equipamentos para serem lançados de aviões, helicópteros e aeronaves para aperfeiçoar os equipamentos dos bombeiros e brigadistas no combate a incêndios florestais no Estado de Minas Gerais, para que o governo de Minas firme ou promova convênios de cooperação técnica para o desenvolvimento de novos equipamentos de combate a incêndio. Requerimento, deputada Ana Paula Siqueira, requer nos termos regimentais, seja encaminhada a Secretaria do Estado e do Meio Ambiente, pedido de informações sobre os termos da licença concedida à mineradora Vale para a operação das minas Tamanduá e Capitão do Mato em Nova Lima, bem como os estudos técnicos que embasam e apontam os impactos socioambientais decorrentes da referida autorização e o processo no qual a mineradora solicita a ampliação das cavas nas referidas minas e expansão das operações. Requerimento, deputado Bosco, requer que seja realizada audiência pública conjunta dessa comissão com a Comissão de Energia Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Hídricos e de Agropecuária e Agroindústria para debater o baixo índice do reservatório da Unidade Hidrelétrica de Nova Ponte. Requerimento, deputado Bosco, requer nos termos regimentais e em atenção à indicação número 047-2021 da Câmara Municipal de João Pinheiro empenho para apresentação de estudo técnico-científico que comprove a necessidade da proibição de pesca no Rio Prata, como delimita o artigo 112 em conjunto com o Código 427 do anexo 2, âmbito do decreto número 47.383 de 2018, bem como para na ausência de tal estudo ou na conclusão para desnecessidade de tal proibição, liberar a peça com a linha de mão caniço simples, vara acoplada ou não de mulinete, anzol e chumbada no Rio Supra mencionado. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passo a presidência ao deputado Oswaldo Lopes para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Passo a palavra ao deputado Noraldino Júnior para fazer leitura dos requerimentos de sua autoria. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providência para elaborar estudos de impacto socioambiental decorrente das oscilações de nível e do depreciionamento dos revelatórios das unidades elétricas de Furnas e das de Mascarenhas de Moraes. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido de providência para elaboração de estudos dos impactos ambientais decorrente das oscilações de nível do depreciionamento dos reservatórios de Furnas e de Mascarenhas de Moraes. Deputado Noraldino Júnior, Antônio Carlos Arantes e Bartô. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, Antônio Carlos Arantes e Bartô, requer que seja encaminhado, nos termos regimentais, ao diretor-presidente de Furnas, pedido de informações na forma do Plano de Recuperação Ambiental do Largo de Furnas elaborado por essa empresa, conforme citado durante a agência pública realizado nessa comissão, no dia 29 de novembro de 2021, com o cronograma detalhado das atividades de recuperações previstas. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Bartô, requer nos termos regimentais seja realizada a visita técnica dessa comissão à Brasília para se reunir, em conjunto com a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, estabelecida pela medida previsória número 1055 de 2021, com o Comitê de Monitoramento do Setor Electro, com a ONS, com a ANEL e com a ANA, para debater a gestão do Largo de Furnas para o ano de 2021, tendo em a previsão do Instituto Nacional de Metrologia da continuação da baixa pluviosidade da bacia hidrográfica do Rio Grande nos próximos anos. Convidamos para participar da reunião a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer que seja realizada a audiência pública para debater o lançamento do cadastro estadual de entidades de proteção animal e de protetores na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer que seja realizada a audiência pública para debater possíveis medidas de proteção para o Parque Estadual Serra do Ouro Branco e para o Monumento Natural Estadual de Itatiaia. Dito os requerimentos, presidente. Como voto no deputado Ulisses Gomes, em votação, desculpa, em votação os requerimentos, cada um com sua vez. Então não é nominal, né? Então os deputados que aprovam continuam como estão, os demais se manifestem. Então aprovado. Passo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Quero agradecer aqui a presença do deputado Oswaldo Lopes, sempre apoiando essa comissão. O deputado Gaicon Franco, ex-presidente dessa comissão, que atuou de forma séria e deu muito prestígio a essa comissão de meio ambiente nessa casa. Juntamente com o nosso colega aqui, deputado Ulisses Gomes, um grande parceiro e colaborador do meio ambiente nessa casa legislativa. Eu indago aos deputados que querem fazer uso da palavra. Não havia deputado que queira manifestar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.